E aí galera do Galão! Se inscreva no canal para ficar legal! Estamos passando a sua foneu? Aproveite e se inscreva! Informações detalhadas, esporte e muito mais! Tamo junto! Depois do recadinho da Lala, informações! Muita informação importante, principalmente do Arana! Arana com lesão, foi confirmado, cortada a seleção, mas ele está apto a jogar na final da Libertadores, vou trazer essa informação, tem possível Galo contra o Atlético Paranaense, muita notícia, tem possível Atlético Paranaense, ó, o Galo vai com time forte, mas Hulk pode ser preservado, vou trazer tudo para você agora, tem notícia importante, fica aí, empresas parceiras do canal, vão estar passando embaixo do lado, todas as empresas oficiais, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, é galera, para ajudar a gente a chegar, para mais pessoas, você deixando o like, o like é de graça, quebra esse galho aí, vai ser bom para nós, bom para você, tem informações atualizadas do Galão, escuta as informações, deixe seu like, o link das empresas vão estar na bio, na descrição e nos comentários, tem Nike, Food Fanatic, Grande Adega, é, tem Grande Adega, Loja Rene, o Dafit, Mundo Danone, e a Farmácia Pagmenos, um vídeo especial da Farmácia Pagmenos, no final, vai lá, escuta as informações aí, pelo horizonte, e ele chegando hoje, já para continuar o tratamento, no tornozelo, teve só uma entosse, só uma entosse, nada de mais grave, então, o Arana, não deve demorar mais do que dez dias, para jogar, então, o Atlético, tem tranquilidade, que ele estará pronto, sim, para o jogo do dia trinta, contra, o Botafogo, então, o Arana, não preocupa, a princípio, para a final da Libertadores, Lógico que o Galo, não vai ter pressa também, para colocar o Arana, meia boca, não tem essa necessidade, no Campeonato Brasileiro, então, amanhã ele não joga, e na quarta, também não deve jogar, vamos ver, próximo fim de semana, contra o São Paulo, no Morumbi, se tem chance dele voltar, ou mais próximo, lá do jogo, contra o Botafogo, tem, por exemplo, o Juventude, na semana, em Belo Horizonte, então, Cirilo, sem o Arana, o Rubens, está pendurado, dois cartões amarelos, será que, o Milito, pode preservar o Rubens, amanhã, para não ficar sem um lateral esquerdo, contra o Botafogo, esse jogo é muito importante, quarta-feira, porque se o Galo, vence o Botafogo, complica o Botafogo, vai deixar o Botafogo, em parafuso, no Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras, está na cola, então, para o Galo, é muito importante, porque deixar o Botafogo, em parafuso, é bom para o Galo, para a final da Libertadores, lá no dia 30, então, será que ele segura o Rubens? Porque ele não vai ter o Alonso, também, o Alonso não vai chegar a tempo, vai jogar um dia antes na Bolívia, Paraguai contra a Bolívia, na Bolívia, então, vamos ver o provável Galo para amanhã, Everson, Sarávia, com o Lianco, Batalha, e na esquerda, vai o Rubens, se não for, ele vai ter que colocar um zagueiro, ou até o Mariano, Mariano já jogou por ali também, pode ser o meu campo, com o Fausto Vera, Otávio, escapa, e mais um, vai o Bernardo Paulinho, ele foi com o Bernardo, entrou com o Paulinho, e lá na frente, pode ser que ele coloque, Davidson e Hulk, não descarto também, Cirilo, preservar o Hulk, fazer com o Hulk, o que fez com o Paulinho, segura o Hulk, porque o Hulk, não era para ter jogado, palavras do Milito, contra o Flamengo, fez questão de jogar, amanhã é campo sintético, será que ele vai com o Hulk, desde o início? O Hulk está viajando, vamos ver qual vai ser a definição, do Milito para amanhã. Cael, Coedio, Beleze, Tiago Heleno, e Esquivel, Eric, Prachedes, e Nicão, João Cruz, Julimar, e Pablo, é esse o provável furacão, com casa cheia, mais de trinta e quatro mil ingressos, já foram vendidos. Ah, até a Pagneno, Farmácia Pagneno, vai ter um vídeo sensacional para você agora, assiste aí, vai lá na bio, na descrição, nos comentários, promoção, farmácia toda em promoção, vai lá. se pegou gripe por aí, tamo juntinho pelo app, se o dedo marcou, tamo juntinho pelo site, se o cabelo não gostou, se o gato arranhou, se a pasta acabou, tamo juntinho, é só ligar, juntinho, pra entregar ou pra buscar, sempre que precisar, a Farmácia Pagneno está juntinho de você, no app, no site, no telefone, ou na loja mais próxima, Farmácia Pagneno, tudo pra sua saúde.